Mike, tá tudo certo então? Tá tudo certo, o Gutin chamou a gente pra mostrar uma coisa lá, só que eu não sei muito bem o que é, então vamos lá na casa dele. Né, vamos ver, e peraí, você vai realmente com essa roupa, por que sombreiro e sei lá, esse violão atrás? É que o sol tá quente, eu tô aqui, eu tô meio inspirado numa cultura meio mexicana hoje, moço. Tá bom, beleza, então vamos lá, então, vou apertar o botão pra descer, galera, não sei o que tá acontecendo aqui. Enfim, o Gutin falou que tinha uma coisa bem legal pra mostrar a gente em relação ao Shroom Park, não sei bem o que é, e eu tenho medo de saber o que é. Eu também tenho medo de saber, hein. Eu acho que tem coisa que a gente não precisa saber, hein, em relação ao Gutin, a gente não deveria saber algumas coisas, hein. Eu acho que deveria ser segredo pra sempre, galera. Enfim, envolve o Gutin, não é uma coisa boa, vamos lá então. Pra quem não lembra, enfim, galera, confere aqui na descrição a playlist do Shroom Park, que você pode ver o primeiro episódio que a gente explica. Peraí, Pek. O que aconteceu? Pek, o Gutin tá ali em cima, Pek, vem cá pra você ver. Aonde? Aonde aqui em cima? Meu Deus, você tá sacanagem comigo. Gutin, o que tá acontecendo? Mas que eu vou entrar, Gutin? Gutin, eu vou te salvar. Gutin, por onde vai? Aqui, tem uma escada aqui, Pek. O que tá acontecendo? Caramba, o que é isso? Ai, que nojo, Pek. Não sobe aqui, não. Passa, vai, passa rápido. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Passa, vai, vai. Gutin, o que é isso, Gutin? E a tua mão? O que que tá fazendo aí, Gutin? Mas, esse banheiro aqui não aguentou eu, não. Esse é o meu maior. Que nojo. Ah, não. Ô, vambora daqui, pelo amor de Deus. Saiu tudo, ó. Saiu tudo. Vambora. Sério que saiu tudo. Nossa, que nojo, galera. Que novo. Eu vou até tocar um violão aqui pra... Não, não, nem toca. Vambora. Nossa, Gutin, desce pra cá e, sinceramente, fala pra gente o que que você quer mostrar. O que que você chamou a gente? Falou que a gente tinha que descer do Zeppelin, que a gente tava preparando umas coisas aqui do Shumipark, que era super importante e você tinha que mostrar. O que que era? Então, Gutin, vem cá. Ah, Gutin, cadê você? Tô descendo aqui, deixa eu descer. Vai aí. Opa, tá aqui. Então, Gutin, pode falar. Então, né, pessoal. Sabe aquelas montanhas russas que tem aqui? Sei. Eu fiz uma de verdade. Como assim de verdade? Elas são de decoração, cadê? Não dá pra ver uma daqui, mas é de decoração, é. Então, eu fiquei fiz uma de verdade, velho. Não, mas não tem como fazer isso, não, Gutin. E, vamos lá, vem que eu te mostro. Vamos lá, vamos lá. Como assim de verdade, Pé? Não faz sentido. Porque a gente tem, a ITC, galera, ela fez algumas montanhas russas aqui, mas elas são, tipo, De decoração. Tipo esse negócio aqui, ó, que não mexe, galera. É, não mexe. Mas eu acho que tem muita coisa, tipo, que dá pra fazer isso, então. Então, a gente só fez pra criar aquela sensação mais legal do que do parque, mas no geral não tem como funcionar. Na verdade, tem como fazer uma montanha russa com os trilhos, mas ela não é muito emocionante. Não é, legal. Peraí, esse lugar que me dá medo, hein. Toda vez que eu passo aqui, hein, melhor ativitar essa estrada. A gente mantém uma distância. Mas, enfim. Tá ali, ó. Tá vendo ali, ó. Aqueles corda amarrada ali. Caraca, eu tô vendo mesmo. O que que é aquilo? Vai. Não sei. Ah, sim. O que que você fez? O que que é isso? Ah, não. O que que é isso, velho? O que que é isso? Gutim, o que que é isso aqui, Gutim? O que é o que é da montanha russa, hein? Montanha russa? Da onde você pegou isso aqui? Você fez isso aqui? Mas eu fiz, eu sou esperto. Nossa, mas tá muito mal feito. Hoje você tem um de redstone aqui aparecendo, Gutim. Teus trilhos tão fortes. Mas só a cabeça, que eu faço o que? Que eu faço o que bonito? Tem nem braço. Ô, Gutim, tem um ponto aí, velho. Tem um ponto aí, mas caramba, tudo... Gutim, esse negócio funciona? Não funciona. Mike, testa aí. Gutim, como assim testar isso aqui, Gutim? Não vai dar certo isso. Ó, Mike, sobe aí. Pé que pede esse putão quando o Mike estiver pronto. Pera aí, Pé que eu posso subir nesse aqui? Mike, Mike, você tem certeza que você vai realmente testar esse negócio? Ah, Pé que... Eu tô louco hoje, eu vou testar. Enfim. Vamos, Gutim. Pede esse putão, hein? Tomara que esse negócio funcione, Gutim. Pera aí, Pé que mais antes. Se eu morrer, fala pra minha mãe que eu amo ela. Tranquilo. 3, 2, 1 e apertei. Nossa, pera aí. Aperta mais uma vez? Vai, vai, vai. Nossa, pera aqui. Mike! Nossa! Que que é isso, Mike? Caramba. Galera, que loucura. Que que é, Mike? Funciona mesmo. Mas, Pé que funciona, hein? Caramba. Nossa. Caramba, foi muito legal isso aqui, Gutim. Foi pra caramba, na verdade. Pera aí. Eu falei que é bom. Nossa, eu posso testar uma vez? Pode, pode. Pode testar. Pode, é disso aí também, hein? Nossa. Vai, Mike. Deixa eu entrar. Como que entra? Olha aqui, vai. Aperta o botão. Vou apertar. De uma vez. Vou apertar de novo e vai, Pé que... Uou! Caraca, funciona mesmo. Que da hora. Caramba, Gutim. Ah, nossa. Vai, foi demais. Caramba. Que massa, esse aqui. Que massa, esse aqui. Caramba, como você fez isso, Gutim? A gente, sinceramente, a gente tem agora uma montanha-russa, a gente pode abrir o parque agora com isso, galera. Sinceramente, tá tudo pronto. É, o primeiro brinquedo pronto, né, Pé que? Que massa, funciona. Eu nem sabia que era possível fazer isso no Minecraft. Fala, vocês acham que sou bom? Eu precisei de muita energia pra fazer isso aqui. Deixei de comer muito. Por isso que a gente ia tomar de bosta lá no vaso. É, faz sentido, né? Faz sentido. Mas isso aqui não é a única, não. Precisou, tá muito legal com isso aqui, é muito maior. Sério? Onde que tá? Aquela do hambúrguer? Que tem uma que também é de decoração perto do hambúrguer. Que olhe ali, Pé, que olhe ali. Gutim, aquela montanha-russa que é bem maior também funciona? Aquela funciona muito melhor que isso aqui ainda, tí. Pode ir lá testar. Caramba, que da hora. Ô, primeiro vai se que o Gutim faz algo que não é tão ruim, hein? Né? E a montanha-russa realmente funciona, caramba. Isso aí é uma das coisas mais interessantes que eu já vi no Minecraft, sinceramente. Porque a montanha-russa é uma coisa que todo mundo gosta de ver no Minecraft, gosta de fazer. Só que os trilhos normais, eles são muito normais. É, muito chato. É por aqui, moça, é por aqui. Ah, é por aqui? É por aqui. Olha só o tamanho dessa montanha-russa. Ô, Gutim, ué, Gutim, por que você tá fazendo um grind, sei lá qual que me chama aqui, né? Por que você anda aqui na beiradinha? Eu tenho a montanha-russa que é isso, tói. Que é o resto. O Gutim quer tudo agora, mas enfim, Pé, que apesar dela ser bem feia, ela funciona, essa... Né, então, eu acho, Gutim, que a gente deveria chamar algum tipo de arquiteto, ou pelo menos alguém que consegue ter... Alguém que tenha braços, vamos falar assim, pra conseguir fazer uma montanha-russa mais bonita, porque ela é bem torta e ela não é reta, tipo... Eu tive uma ideia. A gente pode chamar o Jordão. Quem chamar o Jordão? Eu acho que seria uma boa chamar o Jordão, hein? Ainda mais quando essa montanha-russa é de hambúrguer, enfim... Não, mas é perigoso ele comer também. Bom, vamos ver então. Tem essa outra montanha-russa. O que é isso aqui, Gutim? É tipo um... Vou marcar aqui o meu nome. Marca? Tem que marcar o nome? Eu não sei, Gutim, o que é isso aqui? Uma plancheta, eu já não tenho organizado essa plancheta. Não faz sentido isso aqui não, enfim. Vamos andar nesse negócio aqui. Ó, tem dois, Pé, que sabe que tá pra gente andar de dois? Bom, eu acho que sim, né, hein, Gutim? Você vai ficar aqui esperando a gente? Tô nadando aqui embaixo. Tá bom, então. Então, nadando aqui embaixo. Vai, Pé, entra aí. Entra aí no primeiro andar. Ok. Tô um pouco de trás. Vou tentar se aconseguir acionar aí. Consegui. Vai, mas... Moro, Pé, que... Caraca! Nossa! Vai cair, vai cair, vai cair. Cara! Que da hora! Galera, que incrível isso aqui! Nossa! Nossa! Um loop! Caramba, isso aqui é muito louco. Nossa, Deus do sanduíche. Que massa! E funciona mesmo, galera. Olha isso aqui. Que da hora! Peraí, Pé. Uh! Uh! Nossa! Eita, eu vi um cara morto ali. Enfim, eu... Eu tô sem palavras. Que da hora! Nossa, tá indo de novo, Gutim. Tá indo de novo, Melhor de novo. Gutim, Gutim, compara isso aqui, Gutim. A gente vai ter que pular, Pé, que a gente tem que pular. Não, não, não. Gutim, Gutim, aperta o botão. Gutim! Ele tava ouvindo a gente, não, né? Mas que não. Quando? Quando? Quando é de perto do botão? Quando é de perto do botão? É quando tiver na subida. Quando é de perto da subida? Perto da água. Ok, ok, ok. E... Apertei! Apertei! Ai, cai na água, caramba. Pra você, Pé. Tô aqui. Caramba, que lugar bizarro esse aqui. Eu não sei, não. Não é um lugar muito bom, não. As capixas aqui. Isso aqui é coisa do Gutim? É pra decoração? Não sei. Eu acho que não. O Gutim tem medo dessas coisas. Esqueceu? É, melhor a gente deixar isso aqui quieto. Bom, Mike, pra ser sincero, eu gostei dessa coisa que o Gutim fez na Montanha-Russa. Eu nunca vi isso no Minecraft e vai mudar muito o nosso parque. Vai ter aí mais visitantes, imagina? Mas de qualquer jeito, Mike, o legal é que a gente pode vender sanduíches aqui e a galera pode ficar comendo, enquanto os visitantes que estão andando de Montanha-Russa dão uma passada aqui, que nem a gente acabou de ver o Jorjão e o Gutim. Sim, sabe o que a gente pode fazer também? Uma parada aqui em cima desse restaurante pra Montanha-Russa parar aqui pro pessoal comer. Se bem que não é uma boa ideia porque todo mundo ia vomitar depois, né? Mas enfim, isso é engraçado. Ficou legal, galera, e eu acho que a gente tá começando a melhorar bastante o Chimipark. Eu nunca vi isso no Minecraft e o Gutim eu acho que fez uma coisa boa pela primeira vez em muito tempo, pra ser sincero. Tá voltando, olha lá, tá voltando, Peck. Nossa. Olha, passou ali em cima, eu vi. Tô passando igual a bala, peraí, vou tentar... Nossa! Caramba, fui embora, hein? Enfim, é melhor a gente desligar a Montanha-Russa antes que os dois vomitem e dê algum problema. Mas galera, se vocês gostaram desse episódio de Chimipark, onde a gente fez aí uma montanha-russa bem legal, deixem o favorito no vídeo e a gente se vê no próximo episódio, né moço? Isso mesmo, galera. Então bala lá e até mais. Falou! Falou! Tchau! Tchau!